Alô, Serra da Olhada! Forró! Anjo Azul! Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou mais querer você Vem embora, gente! Faça o que quiser, que eu não tô nem aí Fale o que puder, que eu não gosto mais de ti Encontrei na minha vida o grande amor que eu sonhei Para mim E por isso você xinguei-me de fama em toda esquina Vem embora, vem embora! Fale o que quiser, que eu não gosto mais de ti Faça o que puder, que você não deu valor E agora que você perdeu e eu me pertei Dessa dor, não me diga que você se arrependeu do que me fez Eu só procurei você pra me explicar Mas você não quis nem me ouvir, você nem quis mais saber Não sei se alguém você não vai ter o que eu dei a vida inteira Pense bem Estou aqui pra te pedir Quero ouvir comigo! Agora é tarde, não me diga que você não vai ter o que eu dei a vida inteira Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou menos a você Espanhol, não me diga que você se arrependeu do que eu dei a vida inteira E agora é tarde, não me diga que você se arrependeu do que eu dei a vida inteira Eu só procurei você pra me explicar Mas você não quis nem me ouvir, você nem quis mais saber Você nem quis saber Me quis abrir os braços desse alguém Você não vai ter o que eu dei a vida inteira Pense bem Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou menos a você Estou em outra, não me procure Acho melhor que eu me procura saber Agora é tarde Não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou menos a você Estou em outra, não me procure Acho melhor que eu me procura saber De mim Cadê um gritinho? Que maravilha, a gente tá morrendo de saudade de vocês Obrigado pelo carinho, viu? Vou mudar de aze Pra falar tudo o que eu quero De você Vim para forró, Juazul! Vim para! Uh! Uh! Tá na vida, tá legal! Juazul! Há de amor Bebê de beijo C de calor Dê de desejo É de encanto Quero ouvir G de campo H de história da paixão Vai! Rir Insuportável viver sem você J Jamais vou te esquecer L Da lembrança que ficou M Dos momentos Quem sabe que eu não consigo vai Simbora! Simbora! A N Nada vai nos separar O Obrigado por ficar É Que paixão que vai rolar É Quero sempre te amar É Da nossa realidade É simbora É simbora E ser saudade É Te quero de verdade O de única Que vontade Vontade De te amar Oh! De te dizer Eu não preciso nem dizer Forra uns no azul É só o começo De uma nova história E de nada vai nos separar Oh! Obrigado por ficar Vê Que paixão que vai rolar É Quero sempre te amar É Da nossa realidade É simbora É simbora E ser saudade Eu Te quero de verdade O de única E bem de vontade Nada vai nos separar Oh! Obrigado por ficar Vê Que paixão que vai rolar É Quero sempre te amar É Da nossa realidade É simbora 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 Te quero de verdade Onde, onde é que aí vai ter vontade Vontade de te amar Te dizer Eu não preciso nem dizer Vão de amor Vamos lá, Tadeu! Uh, hoje eu lembrei Pensei, gostei de tudo Entre nós És o meu sol Mas nada mais Que maravilha! Hoje eu lembrei E sei que ano do meu sol Foi tudo que eu sonhei Retor Cadê o gritinho? Meu anjo azul Agora sei que não vi Sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei Nas mãos e carrego Meu anjo azul Você me faz Pensar que nós Vê você sempre comigo Meu anjo azul Por onde é que aí vai ter vontade Hoje eu lembrei Pensei, gostei de tudo Entre nós És o meu sol Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei Sei que ano do meu sol Foi tudo que eu sonhei Foi tudo que eu sonhei Onde é que eu sonhei Oh, uh Uh Forró Anjo azul Ao vivo Mas assim, da galera Coar nas asas da paixão E a galera Chora que o mãozinho Secote na palma da mão Uh, uh, uh Uh Cadê o grito da galera Apaixonada Hoje eu lembrei Sei, gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz feliz Hoje eu lembrei Sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada deixou meu retor Meu anjo azul, agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, te coloquei Meus sonhos encarregam Meu anjo azul, você me faz Desar demais, nem vou conseguir comigo Meu anjo azul, por onde está? Meu anjo azul, agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, te coloquei Meus sonhos encarregam, seja onde for Meu anjo azul, você me faz Desar demais, nem vou conseguir comigo Meu anjo azul, por onde está? Meu anjo azul Esse filme é baseado na vida real Que conta a história de golpe em canção Loucamente apaixonado Esse filme de amor Que passa em minha mente todo dia Já foi me beijado e é considerado Campeão de bilheteria Vai! 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 Aug! Uh! Anjo azul ao vivo Arranha, branca, emprojetor Colorido Vai passando em cenas de uma paixão Foram gastos mais de um milhão de beijos Premiado pelas vezes, fizemos amor Por onde passa ele é a sua multidão Ensinando os corações, a arte cíndica do amor E é por isso que ele já foi censurado Criticado e aprovado até Simbora, simbora, simbora E esse filme é um baseado na vida real Que conta história de desobrigação Loucamente apaixonado Esse filme é o amor Que passa em minha mente todo dia Já foi beijado e é considerado Campeão de viver teria Onde passa ele é a sua multidão Ensinando os corações, a arte cíndica do amor E é por isso que ele já foi censurado Simbora, com medo, criticado e aprovado até O filho do amor Esse filme é um baseado na vida real Que conta história de desobrigação Loucamente apaixonado Esse filme é o amor Que passa em minha mente todo dia Já foi beijado e é considerado Campeão de viver teria Vai passar pelas penas de Hollywood Enquanto a gente vai brincando de se amar E ganhar Um aspecto de melhor ator Na primeira arte de finado amor E esse filme é o amor Baseado na vida real Que conta história de desobrigação Loucamente apaixonado Esse filme é o amor Que passa em minha mente todo dia Já foi beijado e é considerado Campeão de bilheteria E esse filme é Galera de Calufi Marcando presença aí Jovem casal Loucamente apaixonado Esse filme é o amor Que passa em minha mente todo dia Já foi beijado e é considerado Campeão de bilheteria Tô, tô de jeito Só de pensar em você Eu sinto forte Pum, pum, pum Padendo tu, tu, tu Aí saiu as ruas pra te ver Eu digo zum, zum, zum Eu grito zum, zum, zum Alô moçada de Serra Daíada E essa é do nosso CD Opa! Maravilha, tá com você, gente Ei, mina Tô te ligando só pra te dizer Que a minha vida está pelo avesso Não feche as pontas do seu coração Oh, mina Decida-se de vez e vem cuidar de mim Meu anjo que mais quer é ter você aqui Não tô mais aguentando essa situação Olha, me dá o seu amor Me chama que eu vou te buscar Não me desvia aqui sofrendo sem poder te amar Eu quero te amar, te amar, te amar Porém, estou apaixonado por você Porém, estou apaixonado por você Menina, estou apaixonado por você Eu tô aqui, tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Porém, eu estou apaixonado por você Menina, eu estou apaixonado por você Isso é Corroso Azul! Ao vivo pra você! Boa noite, moçada! Olá! E a mulher bonita hoje aqui, viu, menino? Tá bom demais? Tá bom direto? E, telefinha aqui! Olha, me dá o seu amor e chama que eu vou te buscar Não me deixe aqui sofrendo sem poder te amar Eu quero te amar, te amar, te amar Não vê que eu tô maluco, cai de um por você Se vejo teu sorriso, não consigo me conter Vem logo me amar, me amar, me amar Tô com todo jeito só de pensar em você Eu sinto forte, pum, pum, com a dele, pum, pum, pum Aí saem umas ruas pra te ver Eu digo zum, 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 gritando zum, zum, zum Eu sou que eu estou apaixonado por você Porém, eu estou apaixonado por você Porém, eu estou apaixonado por você Menina, eu estou apaixonado por você Eu tô que tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Porém, eu estou apaixonado por você Menina, eu estou apaixonado por você Tô com todo jeito só de pensar em você Eu sinto forte, pum, 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 batendo dum, dum, dum Aí saem umas ruas pra te ver Eu digo zum zum zum, gritando zum 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 Que eu estou apaixonado por você Ora que estou apaixonado por você Porém eu estou apaixonado por você Menina, estou apaixonado por você Eu tô que tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Porém eu estou apaixonado por você Digo que estou apaixonado por você Vamos dançar, Forrojo Azul de Recife pra você Balança aí, vai Vamos embora, Forroja! E aquele super abraço pra Clécia Ferraz Aqui com a gente, aniversário e ano de hoje Beijão! E sou um simão que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tambor, viola e viola Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É o pirimba, o metalizador É uma mistura de tambor, viola e viola Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando E a galera de... Tá balançando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do pirimba o metalizado Tá balançando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do pirimba o metalizado Simba! E sou um simão que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tambor, viola e viola e viola Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É o pirimba o metalizado É uma mistura de tambor, viola e viola e viola e viola Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando E a galera diz Tá balançando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do pirimba o metalizado Tá balançando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Joga o morrinho e sacote na palma da mão Uh! 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 Senhor! Estou em cima Que o povo tá dançando Que vem de lá É um som diferente que alucina A gente faz dançar É uma mistura de... Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando E a galera de... Quando o sol sai, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo logo Quando o sol sai, me beijo, me beijo antes que escureça, me beijo só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita com uma camisa e um botão Com as estrelas lá no céu, com o estrado e o caminhão, como você e eu Quando o sol sai, me beijo, me beijo, me beijo logo Quando o sol sai, me beijo, me beijo antes que escureça Não me deixe só em outro planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita com uma saudade e um coração Com uma caneta e um papel, com uma chuva no verão Como você e eu, vamos sair para ver o sol no nosso planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita Com uma camisa e um botão, com as estrelas lá no céu Com o estrado e o caminhão, como você e eu Com a saudade e o coração, com a camisa e o papel Com a chuva no verão, como você e eu Se a gente quiser, o mundo se ajeita com uma saudade e um coração Com uma caneta e um papel, com uma caneta e um papel Com uma chuva no verão, como você e eu Vamos sair para ver o sol no nosso planeta Se a gente quiser, o mundo se ajeita Com uma camisa e um botão, com as estrelas lá no céu Com o estrado e o caminhão, como você e eu Com uma saudade e o coração, com uma caneta e um papel Com uma chuva no verão, como você e eu Simba! Líder do Vários de M99,7 Tá na Líder? Tá legal! Essa tá no nosso CD Simba! Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada Simbora, gente! Se é assim que você quer, então vai ter Com o jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Você foi sempre o grande amor da minha vida E eu sou você que mentiu E pela última vez você bota na sua cabeça Eu só deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor E para cima, você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Pra procurar seu lugar Mas o meu erro Você não vale nada Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada E eu sou você que mentiu E pela última vez você que mentiu E pela última vez você se bota na sua cabeça E eu sou eu cheio de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor E destruiu nosso amor Se igual a gente Você deixou meu coração partido Mas você não vai ter se divertido E por um bar Pra procurar seu lugar Mas o meu erro De pensar que um dia O meu carinho Você merece Então vá Pra procurar seu lugar Você não merece as flores Que eu te dei Você não merece os sonhos Que eu sonhei Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada Nada Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada Nada, nada Você é culpa perigosa na estrada Você não vale nada Eu não sei mais o que vou fazer Morre de amor Por você Eu não vou mais sonhar Pra viver Vou morre de amor Por você Eu não sei porquê Trago no caminho Mas não consigo ver Onde é que está? Passa um tempo e não dá mais Pra viver com esse destino Não quero acordar Só quero saber Saber onde vou procurar por você Ela me deixou sozinho Eu não sei mais O que vou fazer Morre de amor por você Eu não vou mais sonhar Eu não vou mais sonhar Pra viver Vou morre de amor Por você Anjo azul ao vivo Dava Líder Tá legal Mais uma Pra marcar saudade Nossa história Te peço aflito Que não quero um dia te perder Eu sei por sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes Preciso e tento te esquecer Te esquecer Mas eu te quero Porque amo Porque amo Galera de Calorubia aí Marcando a presença São tantas histórias Que o povo fala Pra mim E a noite Lá fora Encontro você Por aí Algumas vezes Peço e tento Te esquecer Mas eu te quero Porque amo Você Anjo azul ao vivo Há boas vezes Peço e tento Te esquecer Mas eu te quero Porque amo Você Quem lembra isso aqui Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então queremos viver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Simbora Simbora Hoje eu sei que não sou mais feliz Simbora Eu não sei viver Eu não sei viver sem vocês E ando sozinho Sem saber onde Chamo seu nome Simbora 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 Não vou Fudir de mim Só vou amar Vem forte comigo Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então queremos viver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Anjo azul Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então recomece Então recomece Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Mais uma Pra mais ação Vai Eu fico aqui chorando Não tenho paz Deixa alguém chorar Alô Fatima Pra você Simbora Seja azul Não vou Fica aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica novo Não, não vá, fica aqui Por quê? Porque eu amo vocês E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica novo Só você não vê Gosto de você Te gosto demais Sozinho Alô, bubu, alô, Leia Um abração, um beijão, Leia É a nossa história pra matar saudade Mais uma Manda mais pra ficar longe de você Assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, por favor Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta 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 Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Que ainda sou Alô, Gene, pé Beijão pra você Sonado Que te vermelho E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Mais uma Este dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Está contando alguma coisa em mim Que uma parte está aqui E agora eu fico com você Simbora, simbora Um pedaço do meu coração Uma estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você diz Simbora Não volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo e vou te amar Chega Te rola na cama Não quero mais Um travesseiro em seu lugar Anjo Azul Ao vivo Essa chegou pra ficar Essa chegou pra ficar E pra galera conferir esse show Vai ter comertura total.net A galera vai gostar Quem gostou da Bonitinho? Não dá, preciso dizer Que dependo do teu amor pra viver Amor, eu digo que não Eu dependo do teu amor Reflexo e gravações Gravando tudo ao vivo aí Reflexo e gravações A turma do Calumbi 100% exige Escute agora o que eu vou te dizer Escute agora o que eu vou te dizer Eu já deixei de tudo pra te esquecer Mas não consigo O seu nome é todo ilusão Meu coração Corre perigo Eu rolo na nossa cama Chamo por seu nome Essa paixão É como um pouco que consome O meu coração Eu sou louca por você O teu sorriso é luz, é fonte de desejo Uma loucura, o sabor que tem teu beijo Aumenta a sensação de uma vontade de te querer A vontade de te querer Não dá, preciso dizer Que dependo do teu amor pra viver Amor, não diga que não Eu dependo do teu amor Não dá, preciso dizer Que dependo do teu amor pra viver Amor, não diga que não Eu dependo do teu amor Eu rolo em nossa cama, chamo por seu nome Essa paixão é como o fogo que gozome o meu coração Eu tô louca por você O teu sorriso é luz, é fonte de desejo Uma loucura, o sabor que tem teu beijo Aumenta a sensação de uma vontade de te querer A vontade de te querer Não dá, preciso dizer Que dependo do teu amor pra viver Amor, não diga que não Eu dependo do teu amor Eu dependo do teu amor pra viver Amor, não diga que não Eu dependo do teu amor Amor, não diga que não Eu dependo do teu amor Não dá, preciso dizer Que dependo do teu amor pra viver Amor, não diga que não Eu dependo do teu amor Não dá, preciso dizer Mais uma pra você Quero mandar um abraço Para o Zucar Pessoal do Camarões da Madrugada É isso, é? Ex-amor, se pera aqui com a gente Maqui na presença Beijão E aí, gatinha, amor Vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora Deixa que tanta demora Sou bonito, entinheirado Ando de carro e sou casado Se você não me quiser Vou procurar outra E aí, gatinha, amor Vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora Deixa que tanta demora Eu sou bonito, entinheirado Ando de carro e sou casado Se Raquel não me quiser Vou procurar outra mulher Aqui, sério Não, não quero sair com você Tá pensando que é o quê? Não admito, pare com isso Saia fora, quero compromisso Não tô afim dos seus dinheiros Nem adianta insistir Saia logo Saia logo E eu não quero E o Romero Romerito Queira braço Simbora, simbora No passinho da Raquel Vai, vai, vai Mais uma vez, ó Ei, Raquel, amor Vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora Deixa que tanta demora Eu sou um anão muito invocado Fala que eu quero ouvir Diego, eu não quero você Por quê? Tá pensando que é o quê? Não admito, pare com isso Saia fora, quero compromisso Não tô afim dos seus dinheiros Nem adianta insistir Nem adianta insistir Saia logo E eu não quero Ficar falada no mundo inteiro Diego, não quero você Tá pensando que é o quê? Não adianto, pare com isso Saia fora, quero compromisso Não tô afim dos seus dinheiros Nem adianta insistir Saia logo E eu não quero Ficar falada no mundo inteiro Vamos passar Um passinho da Raquel Vai, 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 vai Amor, amor, amor Amor da minha vida Minha longa paixão Sou você quem vive no meu coração Mais um do nosso CD Amanhecer Eu queria só saber Aonde estás agora A noitecer Eu pensando em você Amor, 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 amor E o meu coração chora A solidão invade o meu peito A saudade me devora Essa paixão faz meu coração doer Por essa paixão Por essa paixão Sou capaz de enlouquecer Amor, 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 amor Da minha vida Minha longa paixão Só você quem vive no meu coração Amor, 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 amor Da minha vida Minha longa paixão Só você quem vive no meu coração Olha, a gente tem CD na mesa de som Aproveita e a promoção de lançamento Só cinco reais Corra lá e leve o seu pra casa CD da Anjo Azul da mesa de som Simba! Aproveita e é só hoje, viu? A solidão invade o meu peito A saudade me devora Essa paixão faz meu coração doer Por essa paixão sou capaz de enlouquecer Amor, 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 amor Da minha vida Minha longa paixão Só você quem vive Amor, 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 amor Da minha vida Minha longa paixão Só você quem vive no meu coração Amor, 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 amor Minha longa paixão Só você quem vive Amor, 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 amor Da minha vida Minha longa paixão Só você quem vive no meu coração Oh! Anjo Azul ao vivo Essa é do nosso CD E tem mais uma que tá no nosso CD também Simbora! Volta pra casa Não tem ninguém em seu lugar Volta pra casa Eu não quero te trocar Por outro alguém Eu sei que não deixou de me amar Anjo Azul ao vivo Anjo Azul ao vivo Mais um do nosso CD Hop! Líder! 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 Anjos que eu esqueça Seus abraços Antes que eu caminhe A solidão Entre por essa porta agora Ou você pode me perder Antes que eu encontre Outros beijos Os sabores que me levam A te esquecer Volta pra mim agora Você tá correndo O risco de sofrer Não gosto de acordar sozinho Gosto de ver o sol nascer Ao lado de quem amo todo dia Vem, o meu coração só quer você Volta pra casa Volta pra casa Não tem ninguém em seu lugar Volta pra casa Eu não quero te drogar Por outro alguém Eu sei que não deixou de me amar Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Vem, cuidado Que é seu Volta pra casa Eu sei que ele não me esqueceu Não vou de fora O coração O coração que nem se pensa De esperar Não gosto de acordar sozinho Eu sei que ele não me esqueceu Gosto de ver o sol nascer Ao lado de quem amo todo dia Vem, o meu coração só quer você Volta pra casa Volta pra casa Não tem ninguém em seu lugar Volta pra casa Eu não quero te drogar Por outro alguém Eu sei que não deixou de me amar Volta pra casa Vem, cuidado Que é seu Volta pra casa Eu sei que ele não me esqueceu Não jogue fora O coração que nem se pensa De esperar Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Cadê você? Estou aqui Amanheceu E o mundo lhe Anjo azul ao vivo Vem, o mundo lhe Esqueceu Esqueceu Se esse amor criou raiz No coração E a sua vida Não quer saber de me deixar Estou sozinho nessa estrada Leia o livro Leia o livro Faça horas na TV O coração Anjo azul ao vivo Não quer saber de me deixar A galera de calubi Um abração Enquanto o mundo lhe E ainda estou no ar E ainda estou no ar Cadê você? Estou aqui Estou aqui Amanheceu Estou aqui Estou aqui Amanheceu Estou aqui E o mundo lhe E o mundo lhe Cadê você? Soledão Soledão Me diz por que Teu coração Sem mim Anjo azul ao vivo Anjo azul ao vivo As razões que nem sei Nem sei Como dizer Eu não sei se tanto Entender Que é amor demais Que eu sinto por você Cadê você? Estou aqui Amanheceu E o mundo lhe Eu não dormi Cadê você? Cadê você? Soledão Me diz por que Teu coração Cadê você? Estou aqui Amanheceu E o mundo lhe Cadê você? Que soledão Me diz por que Teu coração Como Você Seu Mais um ano nosso CD Anjo azul Hoje é o dia do seu casamento Não posso fazer nada Estou aqui Me acabando Chorando Chorando Queria Nessa hora estar no lugar dele Quer te olhar nos olhos E dizer Quanto eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Tudo acabou Não dá mais pra voltar O tempo em consertar Sou eu Tarde-se mais pra você Pode esquecer meu amor Eu te passei no mundo Eu te passei no mundo E que o mundo morrer Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão me sempre a parar E nunca mais vai me olhar meus olhos Por mais Que eu tenho que te esquecer Tenho certeza que ainda me ama Tenho certeza que ainda me ama Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando eu estiver com ele em sua cama Você não vai poder parar Você não vai poder parar Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão me separar E nunca mais vai me olhar meus olhos Por mais Que eu tenho que te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando eu estiver com ele em sua cama Anjo azul ao vivo Essa também é do nosso CD, viu? Leve pra casa Na mesa de som Só cinco reais Aproveitem só hoje A te olhar nos olhos E dizer Quanto eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo O mundo acabou Muda mais pra voltar O tempo em consertar O seu erro Tarde demais pra vencer Pode esquecer meu amor O que? Eu não passei O que? De que o mundo eu tenha que morrer Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão me separar E nunca mais vai me olhar meus olhos Por mais Que eu tenho que te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando eu estiver com ele em sua cama Uuuu Direto ao coração Anjo azul Para os casais apaixonados Para os forrozeiros apaixonados Anjo azul ao vivo direto ao seu coração Não Vamos cantar bem forte Bem forte, querido Não Não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não Eu tenho tanto medo De perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Eu, 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 eu Não 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 Vou me acostumar Você vai ter que escolher O jeito que está Baby, você pode acabar Sozinho Olha que Eu . Pai Histórias de areia Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que sobe do coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei ficar Engenho com amor Eu te amo Mas a três não rola não Anjo Azul Ao vivo Não vou me acostumar E se eu ter que escolher O jeito que está Desde você pode acabar Sozinho Mas se quiser Me amar Eu te divido com ninguém Nessa história de areia Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que sobe do coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei ficar Engenho com amor Eu te amo Eu te amo Mas a três não rola não Não rola não Eu sei que não Nossa história De amor De amor eu sei Quem sabe solta a voz Imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Alô David É você É você E o meu amor Ultrapassou Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Porque te amo Minha alma Sempre é você Se foi sem querer Que eu magoei Quando você Não sou de escutar Não sou de escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje Eu sei Te amo De verdade Minha cara Metade É você Meu amor Ultrapassou Limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Meu amor Meu amor É você Mandote nos teclados, hein? Forrojo Azul! Pra só turma do grupo Que abriu pra gente aqui, hein? Valeu, galera! Jovem Guarda no pedaço! Vai! 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 Mas hoje Eu sei Te amo De verdade Minha cara Metade É você E o meu amor E o meu amor Ultrapassou Limites Briguei até Comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma Minha alma É você É você Mais uma É você Vai! Mas hoje eu sei Te amo De verdade Minha cara Metade É você E o meu amor ultrapassou limites Briguei até comigo pra não te perder Porque te amo Minha alma sempre é você Porque te amo Minha alma sempre é você Duvido que alguém consiga amar assim Que seja tão feliz que segue aos nossos pés Quer saber? Nosso amor é 10 Forró, Anjo Azul Anjo Azul Do nosso CD Tá massa Tá confirmado, tá escrito nas estrelas que esse amor não passa Tá feito cola, tá grudado em nosso peito esse amor Tá massa Duvido que alguém consiga amar assim Que seja tão feliz que segue aos nossos pés Quer saber? Nosso amor é 10 Duvido que alguém consiga amar assim Que seja tão feliz que segue aos nossos pés Quer saber? Nosso amor é 10 Nosso amor está além da imaginação É fogo e lava de um vulcão Que ninguém consegue apagar Nosso amor é mais que uma grande paixão Pegou na veia do coração Somos feito a onda e o mar Te recebe pra você Forró, Anjo Azul Duvido que alguém consiga amar assim Que seja tão feliz que segue aos nossos pés Quer saber? Nosso amor é 10 Duvido que alguém consiga amar assim Que seja tão feliz que segue aos nossos pés Quer saber? Nosso amor é 10 Nosso amor está além da imaginação É fogo e lava de um vulcão Acabar Nosso amor é mais que uma grande paixão Pegou na veia do coração Somos feito a onda e o mar Nosso amor é 10 Está além da imaginação Está além da imaginação É fogo e lava de um vulcão Que ninguém consegue apagar Nosso amor é mais que uma grande paixão E quando a vida é mais que uma grande paixão Somos feito a onda e o mar Nosso amor é 10 Amém